Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou Lucinéia Nascimento, oi Rianne, meus amores, hoje estou aqui com mais uma receitinha de licor para vocês, atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer um licor de coco queimado, que é simplesmente delicioso, viu gente, é muito fácil de fazer, e aqui no canal também já tem a receitinha do licor cremoso de coco branco, tá, então tem para todo tipo, né Rianne, cremosos e os tradicionais, fiquem à vontade, entre aí que você vai encontrar o que você procura, tá bom? Então vamos dar início ao nosso licor de hoje, então para começar, eu tenho aqui gente, olha, 500 gramas de coco fresco, eu mesmo peguei o coco, ralei nessa partezinha assim do ralo, ó, para ele sair assim, em flocos, ó pessoal, então o primeiro passo é a gente dourar o nosso coco, tá, então a gente vai colocar em uma panela e vamos levar ao fogo, gente, parece muito, só que ele reduz, viu, então quando a gente for ali dourar ele, ele vai reduzir pela metade, e já que eu já vou ficar aqui na beira do fogão, também já vou colocar para ir derretendo a minha calda, tá, a calda caramelo que a gente vai precisar, que eu tenho 400 gramas de açúcar refinado, que a gente vai colocar aqui, aí eu já fico fazendo tudo ali, né, Rijuntinho, já vou observando a calda, então vou ligar aqui o fogo, aqui, e também vou ligar o daqui, e é isso, ó pessoal, aqui agora, a gente vai ter paciência e vamos mexendo, e aí, assim que estiver desidratando, pegando aquela cozinha, eu vou mostrando o caramelo, a mesma coisa, ele vai ficar aqui derretendo, e aí depois eu mostro para vocês, para esse caramelo a gente vai estar utilizando, ó, 300 ml de água, tá, pessoal? Então é isso, a gente vai mostrando para vocês aqui o andamento da receitinha. Então, ó pessoal, aqui a calda já está, né, o caramelo já está derretido, então assim, nesse tonzinho, assim, cor de guaraná, né, pessoal, para a gente colocar água. Eu coloquei água para esquentar, que já vai dando aquela acelerada, né, e o coco também, gente, já está aqui desidratando, ó, já está pegando aquela cozinha, mexendo sempre, viu, pessoal? Então, senão vai, é, ele não queima de vez, né, então a gente vai estar sempre mexendo, para que ele fique num tom, assim, tudo por igual. Aqui, agora, eu vou colocar água na calda, e vamos deixar ela aqui, derretendo aqui, e depois eu mostro para vocês, e também vou terminar ali de dourar o coco, tá, e já mostro como ficou para vocês. Então, ó pessoal, o tom é esse, ó, do nosso coco, ó, bem sequinho, não precisa queimar até ficar muito preto, para não ficar com gosto diferente, né? Nossa calda, eu vou desligar aqui o fogo, e a nossa calda aqui também, já deu ponto, ó, já dissolveu, ó, agora eu vou despejar ali na vasilha, tudo, vou arrumar os ingredientes, a gente já volta para bater o nosso licor, tá? Então, ó pessoal, o coco já está aqui, a nossa calda também já está aqui fria, então agora sim, podemos dar início ao nosso licor. E aqui eu tenho, gente, uma xícara e meia de leite em pó, que eu vou estar diluindo em 800 ml de água, tá? E aqui também eu vou ter dois vidrinhos de leite de coco, né, de 200 ml cada, e uma caixinha de leite condensado. Então, vamos dissolver aqui o leite em pó, e voltamos com vocês. Então, ó pessoal, dissolvi aqui o leite, agora aqui no liquidificador, nós vamos colocar o coco, que a gente vai bater bem esse coco com o leite, primeiro. Vou deixar só um pouquinho aqui, para a gente jogar um pouquinho na garrafa depois, só para encontrar assim um pouquinho, né, bem pouquinho mesmo, tá gente? Não é muito não. E agora, vamos triturar isso aqui tudo, bater bem, ali por uns três minutos, e a gente volta. Então, ó pessoal, bati ali por uns três minutinhos, ó, já ficou assim, essa cozinha maravilhosa. E aqui, agora a gente vai adicionando aqui, ó, a calda. Então, por que que eu fiz a calda, o tozinho caramelo, né, e não coloquei açúcar de vez? Justamente para dar o tom, né, gente? Porque isso aqui vai dar aquele tom bonito, né, no licor. Então, prefira fazer assim, se não quiser fazer, tudo bem, só que ele vai ficar mais claro, né, bem mais clarinho. E vou colocar aqui também o leite de coco, os dois vidrinhos, já para dar uma diluída, né, se não caber, a gente divide um pouco, né, para depois ficar derramando. Então, ó, e o leite condensado. E aí, por último, a gente vai ter que colocar em uma vasilha, porque não vai caber, ó, e aqui mesmo já vai encher. Aí, eu vou vendo ali, se precisar, eu já divido, e é isso, vou bater mais um pouco e volto com vocês. Então, ó, pessoal, precisei dividir, porque eu tive que adicionar o restante da calda, a calda já foi toda. Aí, bati aqui, ó, agora a gente vai juntar, para poder a gente colocar também a bebida alcoólica, né? Então, ó, aí aqui agora, aqui eu tenho, gente, olha, um litro, né, de cachaça mesmo, só que você pode estar usando a cachaça, gin, rum, a bebida aí que você preferir, tá bom? Então, vou adicionar aqui, e aí vou mostrando, quer dizer, vou experimentando, né, para ver o quanto eu vou usar de bebida alcoólica e mostro para vocês, tá bom? Então, ó, pessoal, prontinho aqui, gente, foi necessário mesmo o litro todinho, coloquei, porque é bastante líquido, né, mas continua grossinho, continua com a cor bonita, ó. Então, aí fica ao critério de vocês, se preferir mais fraquinho, né, coloque menos. E agora vamos engarrafar esse líquido delicioso, que eu tenho as garrafinhas totalmente higienizadas, esterilizadas, tá? Com a ajuda aqui de um funilzinho, a gente vai colocar. Falta um copinho que eu vou pegar e já volto com vocês. Então, ó, meus amores, aqui tá o resultado, né, renderam aqui, ó, três litros, olha que cor linda que fica, né? Então, assim, eu não coei, mas se você quiser coar, pode coar tranquilamente, que na hora de beber, só agitar, porque o coco não coer, ele vai subir um pouquinho, né, Rian? Mas é só agitar antes de usar, viu, gente? Então, três litros e mais uns 200 ml, ou mais um pouco que sobrou aqui. E olha isso, olha a consistência. Vale lembrar que o cremoso vai ser mantido na geladeira, né? Ele vai incorporar, depois de uns 24 horas na geladeira, ele vai estar bem mais grossinho e muito mais saboroso. Então, ó, vou ver agora como ficou. Hum! Gente, espetacular! Nossa, é maravilhoso mesmo! Então, se você tá aí procurando uma receitinha, uma novidade aí pras festas juninas, licor de coco queimado, saborosíssimo, todo mundo vai gostar, viu? E se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vale muito a pena, viu? É isso, prazo, gente, ó, de três meses na geladeira, tá? Fora dela, por um mês e meio, mais ou menos, tá bom? Sugestão de vendas, 35 reais a 40, depende muito aí da sua região, porque todo mundo me pergunta, né, Rian? Então é isso, pessoal, fica com essa imagem linda de hoje, né? Até os próximos vídeos, beijo, meus amores! Fui!